E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e hoje nós aprenderemos como ganhar comissões de vendas da Amazon. Ou seja, digamos que eu não tenho um produto, não tenho uma loja, não tenho estoque de nada, mas eu queria ganhar um dinheiro extra no final do mês. Como é que eu posso fazer isso? Pessoal, existe o programa de associados da Amazon, que como é que funciona? No caso eu, digamos, eu sou youtuber. Aí eu queria comprar, digamos, sei lá, um carregador de celular sem fio, por exemplo. Aí eu começo a mostrar o carregador sem fio e eu queria que outras pessoas comprassem com o meu link e aí se a pessoa comprar aquele produto com o meu link, eu ganho uma comissão sobre aquela venda. Bem, isso é possível, mas vamos lá, como é que funciona? Primeiramente você vai clicar no primeiro link na descrição do vídeo e aqui vai ter, ó, recomendo produtos, ganhe comissões. Aqui vai ter os associados da Amazon, que é o site explicando como é que funciona e tudo. No meu caso aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou clicar em inscreva-se, esperar um pouquinho. Pronto, aqui vai ter algumas informações minhas. No meu caso aqui, ó, ele pergunta como criar sua conta associada da Amazon. Como minha conta já está conectada da Amazon, é claro, você tem que ter uma conta da Amazon, você vai fazer o quê? Ele já pegou minhas informações, então agora basta eu confirmar aqui minhas informações, aqui tá meu nome, meu endereço, confirmar se tá tudo correto. Ele fala, quem é o contrato principal desta conta? No caso sou eu mesmo, ou seja, daquelas mesmas informações. Porém, se na minha conta Amazon, ela foi em nome pra receber de outra pessoa, então poderia marcar aqui outra pessoa e preencher novas informações. Como não é, tá tudo bem. E aqui ele fala, ó, para fins de imposto dos Estados Unidos, você é cidadão norte-americano? Nope, eu não sou cidadão norte-americano, eu moro no Brasil, tô no interior do Ceará. Olha só, então vou clicar em próxima. Aqui você vai colocar qual é o site que você está vinculado, ou seja, qual é o site que você quer associar. No meu caso, é YouTube, então eu não tenho bem em dizer um site, entendeu? Ou no caso até pode ser aplicativo. Mas, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o do YouTube, vamos ver aqui. Pronto, vou colocar aqui e colocar adicionar. Pronto, aqui ele pegou o site que eu coloquei do YouTube. É claro, eu posso colocar até 50 sites diferentes, ou até aplicativo móvel. No caso, se tem um do YouTube, eu vou colocar esse daqui, beleza? E aí eu vou clicar em próxima, ele vai analisar. Pronto, perfil. Eu falei aqui, ó, a coisa importante, ler as instruções. Bem, você pode até ler as instruções, eu não vou perder tempo com isso no vídeo, que isso vai demorar muito tempo. Vamos lá, qual seria o ID de associado da sua preferência? Ou seja, qual é o nome, tipo, de usuário que você quer colocar para a sua conta associada? No meu caso, eu vou colocar o nome Drac Tutoriais, beleza? Tudo junto, sem acento nem nada. Beleza, aqui está a lista dos meus sites. Sobre o que são os seus sites ou apps. Aí aqui eu vou descrever qual é o conteúdo do meu site ou app. No meu caso, como é produção de conteúdo no YouTube, eu vou descrever um pouquinho como é o meu conteúdo aqui. Então, eu simplesmente coloquei criação de conteúdo sobre tecnologia e games em geral. Aqui, continuando, eu vou falar o seguinte. Qual dos assuntos a seguir se relaciona mais com seus sites ou apps? Aqui ele fala, ah, vamos lá. Seleciona aqui. Aqui eu vou ter várias categorias. No meu caso aqui, eu vou escolher o quê? Eu vou colocar computadores, software e tecnologia, beleza? E aqui o secundário. Ou seja, além disso, qual é a segunda categoria que mais se encaixa com o seu conteúdo? Então, no caso, eu vou clicar aqui e vou selecionar jogos, dessa maneira aqui. Então, ele ainda pergunta, que tipo de produto da Amazon você quer publicar no seu site ou apps? Então, novamente, eu vou descrever aqui que tipo de produtos mais se encaixaria para eu divulgar no meu site ou app. Então, no caso aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Dispositivos Amazon, esporte, entrelazer, acho que nem tanto. Beleza, saúde, iReaders, acessórios Kindle. É, talvez. Ferramentas de construção, opa, se encaixa. Eletrônicos, com certeza. E acho que só isso. Aqui fala, seu site ou apps são de que tipo? Vou clicar aqui e vou colocar o seguinte. Site de conteúdo e comparação de preço também. E na categoria tráfego e monetização, ele fala, como você gera tráfego para o seu site? No meu caso aqui, vamos lá. No caso, é redes sociais e outros também aqui. Pronto. Você usa seus sites ou apps para gerar renda? Sim. De que forma? É AdSense, com certeza. Aqui fala também a segunda categoria. Aqui, eu vou colocar publicidade paga também. Pronto. Normalmente, você cria links. É, eu vou colocar outros, beleza? Que acho que nenhuma se categoriza aqui no que realmente é a minha situação. Quantos visitantes únicos seu site ou apps tem por mês cada um? Vixe, Mari, aí é complicado. Mas, de certo modo, é entre 50 mil e 500 mil. Por incrível que pareça. Qual o seu motivo principal para querer entrar no projeto de acesso da Amazon? Dinheiro! Não, na verdade, é realmente para monetizar o site. Não tem para onde fugir, né? Se a ideia é você ganhar comissões de venda, o objetivo é esse. Mas, vamos lá. Como você ficou sabendo de nós? Bem, eu acredito que seja pesquisa online. Pronto. Isso aqui é só para poder fazer a pesquisa deles. E ao inserir os caracteres, eu confirmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Então, agora eu vou digitar aqui meu Capture, que no caso aqui meu é ZZH4W4. Pronto. Eu vou confirmar com os termos de contrato e vou clicar em finalizar. E vamos ver se está tudo correto, se não deu nenhum problema. E parabéns, Giovanni Sobreira Ferreira. Olha, para quem não sabia meu nome, agradeço por se inscrever no programa associados da Amazon.com. Sua ideia exclusiva associada é DragTutoriais-20. Olha. Inclusive, ele até fala aqui, ó. Se seu link de associados não levar a um pedido em até 180 dias, seu cadastro e seu acesso à central de associados será revogado. Então, não é de você criar uma parte de associados da Amazon sem conseguir nenhuma comissão? Tem que, pelo menos, você conseguir fazer pelo menos uma venda a cada 180 dias. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, aqui é uma parte importante. Insira suas informações fiscais e de recebimento. Só se for agora, meu irmão. Fica em agora. Vai pedir a minha senha da minha conta. Então, eu vou digitar aqui a senha da minha conta. Vai pedir o meu telefone. Vou enviar aqui, ó. Senha de uso único. Ô, gente. Mas vamos lá. Aqui o código. E agora eu vou digitar o código que eu recebi. Pronto. E aqui, ó. Ele vai pedir algumas informações como o CPF ou o CNPJ. E, galera, assim. Acho que a partir daqui vai ser um pouquinho diferente pra vocês, entendeu? Porque, no meu caso, eu realmente tenho um CNPJ. Então, eu vou colocar um CNPJ. No meu caso, eu digitei meu CNPJ. Vou colocar em tipo de organização pessoa jurídica. Aqui, ó. Assessor de pagamento. Pagamento somente via transferência bancária para associados do Brasil. Assessor de pagamento, digamos, de no mínimo 30 reais. Caso seus ganhos sejam inferiores a esse valor, ele ficará acumulado até ser superior a 30. Beleza! E aqui, vai perguntar algumas informações. Por exemplo, aqui, ó. País. É, Brasil. Real. Conta. Bem, insira o nome do titular da conta bancária. Então, vou digitar aqui tudo, pessoal. Viu? Eu não vou mostrar minhas informações. Mas vou digitar aqui o meu nome do titular. O endereço da conta bancária. O número da conta bancária. O número da conta bancária. Sem espaço. Enfim, vou digitar tudo isso aqui, beleza. Igual como está na sua situação. E vou clicar em Enviar. Tcharam! E pronto! Salvei aqui. Então, agora vamos ver como é que funcionam as coisas aqui. Ele fala. Olá, bem-vindo à nova central de associados da Amazon. Aqui ele fala. Ó, essa é a nova barra de navegação. Clica no menu suspenso para mais opções. Configurações de sua conta. Ideia de rastreamento. Ganhos e cliques nos últimos 30 dias. E cliques, pedidos e ganhos por mês atual. Enfim. Então, vou colocar Comece a Usar. E agora eu já posso fazer toda a minha... Meu gerenciamento, digamos assim. Minhas comissões com as vendas da Amazon que eu posso fazer. Como eu falei. Não é obrigado ao teu produto. Basta eu encontrar um produto qualquer, digamos. Ah, eu encontrei lá, digamos, uma panela de pressão. Informação, sei lá, elétrica. Aí eu vou anunciar no meu blog. E se alguém comprar com o meu link, eu ganho uma comissão sobre isso, entendeu? Vamos fazer aqui o teste? Eu vou fazer só de um produto para poder testar. Eu vou colocar aqui, ó. Em criação de links. E links de produto e links para qualquer página. Colocar links de produto. Vou clicar aqui. Aqui, ó. Ele fala o seguinte. Site Stripe. O Site Stripe é uma barra de ferramentas geradoras de links. Disponível na parte superior do site da Amazon.com. Vai utilizar necessário que você esteja logado na sua conta de associados. Ela permitirá que você gere links com o seu ID de associado pronto para ser compartilhado com o seu público. Agora, basta eu vir aqui na minha abinha nova. Digitar Amazon. Vim aqui na Amazon, né? Perceba que antes essa aqui não tinha. Agora tem para você, entendeu? E aqui eu vou escolher um produto, digamos. Eu vou escolher aqui, por exemplo... Essa carteira aqui, antifurto. Beleza? Pronto. Que eu fiz recentemente um vídeo sobre furto de aproximação através da maquineta. Que você pode estar sendo roubado. Existem carteiras antifurto. Então, agora, basta eu pegar essa aqui, ó. Pronto. Até dia dos pais. Olha só. Um presente barato, mas muito útil. Então, basta eu vir aqui em cima, ó. Associados, ó. Associados Amazon. Como estou logado na minha conta de associados. E tem esse nome aqui, ó. Aqui vai ter Obtelink. Eu vou ter texto, imagem e texto e imagem. No meu caso, eu só vou querer texto, beleza? Só o link. Vou clicar em texto. Ele vai gerar. E pronto. Já gerou, pessoal. Aqui ele está mostrando o meu ID da minha loja. E o ID de rastreamento também. E aí agora, ó. Está aqui, pessoal. Pronto. Já está tudo do jeito aqui. É só copiar isso aqui, ó. Contra o C e eu mandar no meu blog. Ou seja, no meu site, entendeu? Ou no meu link do YouTube. Tudo lá. É só você clicar lá. E se a pessoa com esse link comprar esse produto, você ganha uma comissão em cima. Que é claro, não vai ser tão grande. Não vai chegar, digamos, a 5%. Mas, tipo, pode ser entre 2, 3, 4%, 1%. Dependendo do produto. E dependendo do valor do produto, beleza? Então, está aí, pessoal. É assim que você ganha dinheiro com as comissões da Amazon. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. E, obviamente, para copiar mais dicas como esta, é só clicar em inscrever-se aí embaixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou!